Tem noção, depois que começa Sento no bico da Glock Rebola e tira o shot E vem, vamo Vem, vem Rebola na tua cara Eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Nem morda e me amassar You dumb fucking bitch I'm not a fuck A gente passei em dele e o sapato Vai ser muita tapa nesse rato Vamos jogar só um pouquinho Para sentir pro carinho Vou machucar só um pouquinho Vai ser muita coisa Vou machucar só um pouquinho A prostituição A prostituição Eu vou tocar essa novinha Botar ela pra um mar Vou tocar essa novinha Botar ela pra um mar Vou tocar essa novinha Botar ela pra um mar Um, dois, três, vai! Vai! Vou botar, vou botar Vou botar pra machucar O lk, o dk, o dk, o dk, o dk, o dk, o dk, o dk! Se ajunta com as amigas, a brada sentada Aprete essa b**** de um jeito ou não Gosto de fuder com ela porque ela tem um tom Diferente que ela faz do que as outras Vai, pegazinha É 2.500 Pegue freio Olha pra trás, vai, vai Vou botar pra baixo Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama Deixa a tropa, chefinho I'll be on the phone all night long ago Don't be smarty when you do to me Oh, no, no, no I'll be on my business, shawley But you'll be on my party, shawley Lemme, lemme, olumar, my honey, oh, oh Yes, me do, do Para, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Batear quer sentar em mim Eu nunca vou sentar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca E me ama se envolver com mandirão Joga na cara Falar que me ama No quarto, na sala No canto da cama Eu sei que você é só É quando a minha transa Seu corpo Os dedos da manhã Eu me o corre pra andar E por isso Que eu tô de madeira E com a minha Tudo que eu vou lá Vem embora, mulher Vapo, 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 vapo Sentou Vapo, 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 vapo Vem princesa Já sei onde vai Alma, princesa Vapo, vapo, vai rolar Muita viagem de avião Numa princesa Compressão Só vapo, 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 vapo Maldão Ela joga, deixa Se faz carão De paque, paque De tesão Vai cantar no meu coração Vem muitos Vem muitos Vem viaja de avião Numa princesa Compressão Vivo, vivo, vivo Para, trava Entra as águas Vem, viva, viva Vem, viva, viva Vem, viva, viva Vem, viva, viva Até que ela tá viva Vem, viva, viva Até que ela tá viva Tocando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Ela quer faikan do Tik Tok, da recuerda Ela quer mais do que as outras, mas é por đ** de 2a Ela vai no chão a piêcha Mandindo bom, 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 Basta muito d*** Com ela, porque ela tem um bom Aquele pique, vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de industrível Naquele pique na colhão da fia Trava na peça, trava na peça Olha a batida do meu coração Balanço o ombro, balanço o ombro Papu, papu Essa aqui nós fiz pra quem Vai, vai, palvador Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente me molhota Eu me trocava pra fazer Ela, ela Hey, there's no ima da rio Ah, 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 ah Hey, there's no ima da rio Ah, 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 ah Na, 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 na Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, du-du-du-du Como eu vou dizer, derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want Out of this club You know you're nasty 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 I'm picky with my women I'm beside you Come into your crib and I'm sliding Ela te fala Isso é ladrão Isso é ladrão Ela te fala Isso é ladrão Ela te fala Isso é ladrão Senta aí No pescoço No cordão Na queira de mil Ela te fala Isso é ladrão Isso é foda Viada Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o DLK Balança o brim Balança o brim Trava Para Entra a joga cabelo Para Trava Entra a joga cabelo Para 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 Calma, respira, relaxa novinha Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula, era só tapada Tá na bonita, da vanada vai tomar sessão de cap igual toma bater nas batalas, era só tapada, da vanada da narada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, a feita leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, a feita leva pra casa Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 com a pistola na cima Uma princesa, tu vá pro vá, pro vai rolar Minto viagem de avião, uma princesa com pressão Só vá pro vá, todo malvadão Traz o Hades, tu faz carões, paquete, paquete, paquete Vai cantar no meu coração Minto viagem de avião, uma princesa com pressão Respeitada, Boom, finda, Lá, ná, liaye, lá Lá, Blá, Blá, já pode pá, leão, praca, ta, ta diga Pode tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, Dudu, Dudu Como eu vou nerro bem um por um Se nem fazendo de tudo, pode me atingir Como animais, curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Elas falam, esse ela, tronco, esse ela, tronco Elas falam, esse ela, tronco, esse ela, tronco Esse ela, tronco, esse ela, tronco, esse ela, tronco Elas falam, esse ela, tronco Se fosse pra fazer o pedido, eu gostei de te me molhar Tá de novo, eu nem trocava pra fazer ela, ela, tronco E bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de cama Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorei, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conforrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um casquelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha, pera e boca de um jeito bom bom Eu gosto de fudendo com ela, porque ela tem um ponto de ver Tem no reservations, I don't proceed, you gon' eat out I'm gonna ride it through it just how you like it tonight And after that, let's go it one more time Uma viagem de avião, uma princesa com opressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de papo, de papo, de tesão Vai cantar no meu coração Mano, viajou no cabocuinho Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz já que é sentada em mim, eu nunca vou sozinho Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Salta aquele pique Que vem sentimento e sabe o que não é Vem, fiqueta Oi, ei, ei Oi, ei O time tá formado, os caçadores tipo Show do dono do pneu Cara fechada e o bonézinho tá de lado Pique, mavo, são também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baile da rua dágua, ela é suíno Sou flé do laranjão, ela molinha, a cheira é curta Ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra bagabunda Faça de boa disposição Evita a roupa Vai pegar a nuca Só dormir que... Vou botar pra maço pra caramba Pique, pique, piquezindo escrito Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK Balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim Trava Para Muitas águas Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sua grande bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te ver Vai, vai, balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim Naquele pique na colher na pia Trava na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balanço o brim, balanço o brim, balanço o brim Vale, vale Pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá roupa Faixa quer sentar no Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa I'm gonna ride it, do it just like you like It's a night And after that Let's do it one more time Te desvejar não vai dar Mas geral, vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Te desvejar não vai dar Mas geral, vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar É o Nilson Neto Vai, vai, Pegas! Pega na minha balança Vou passar cera na vó Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão Que que é toda putaria Vai, 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 vai Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinho do stream Calma, respira Relaxa novinho Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o dia de carro? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Vem, vem, vem Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma a rebolada Eita, vem o rio Um santo manco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Uma dama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos Que eu vou combater E venha ver os amigos Que eu vou perder Não tô com a cantada Vem ver o show na faixa Hoje quem eu vou prendar Eu tinha de um Essa, essa Não fique de fora, dessa Toma, viagem de avião Uma princesa Com a pressão Cê vai pro papo Do malvadão Ela joga beijo Faz carão De pato, de pato E perdão Vai cantar no meu coração Depois que tu pares Você vai, vai, vai Te chamo no carro E você vai, vai, vai Depois que tu pares Você vai, vai, vai Te chamo no carro E você vai, vai, vai Depois que tu pares Você vai, vai, vai Te chamo no carro E você vai, vai, vai Depois que tu pares Você vai, vai, vai Te chamo no carro Que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta pra pedrinho, tá pra sair Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim, sacou Ela senta pra pedrinho, tá pra sair O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então a pica Tô lá em casa, vai rir lá Puxa a tropa, chefinho Viu aqui no morro pra correr perigo Se desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te remolhar Mas de novo eu nem trocava pra fazer Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa O time tá formado os caçadores tipo Show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pegue uma vozão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sobre flecha do laranjinho, ela mole A cheira é curta, aquela volta pela palma Dá mão no chão e pina A bunda pra vaca, a bunda Vai pegar nunca Só dormi que Vou botar pra maçotar Liquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para, me trouxerá com o caderno Vem, 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 vem Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver Descendo 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 O chão da via Da via Da via Da via Da via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vou te porrar, vovém, vovém, vovó Vou te porrar, vovó Vou te botar pra você, förnete, vovó Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga, cabelo Vem, 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 vem Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então aplica Pega o telefone, ó, abre o TikTok, ó Mostra pra recalcada, que hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debochada Vai debocha No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer cabu Ai, que gato Trava na, trava na porta Vai, vai, pega Pega na minha balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão O que que é toda putaria? Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar É por isso que faço, é por isso que sabe É por isso que sabe Puxa a tropa, chefinho Sou do fio aqui no morro, pra correr perigo Diga-se que ela se amarra, nem bandido Ele é bandido Pra te apresentar minha glock Papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar tão verde, pra te levar pra suíte Eita, deu um pouco, um jogo a manucu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada, vem ver o show na faixa Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então a pica Tô lá em casa, vai rir, né? A pica Puxa a tropa, chefinho Sou o fio aqui no morro pra correr perigo Encaixando a vibe, é som de janga, tu fica à vontade Tô achando que tu me liga de detalhe Tô com um pouco nadado Desceu muito corta minha mãe Tô com uma cilindade Já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o pão, mano Só que a balana A onda agora é A onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro, ai, já elei Vê que vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só não faz assim, vai Vai, vai, vai Traça mais que o Mike com o Didi Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vapu, vapu Vobota Ela vai de frente, ela vai de fora Ela vai de frente, ela vai de fora Vai, vai, malva Liga por hoje, senta e vai Contra e propan Felice é o porte do homem Tcha, 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 tcha Tcha, 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 tcha Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Vai pegar sim Oi, oi, toma P-p-p-p-p-p Com um biscuit, comigo, é total Eu sei que você está, eu sei que você está Dançando, dançando, dançando como você tem um motivo Dançando como é algo que eu acredito em Dançando como é uma dança de season Blame it Uma hora não vem se solta O pai de todos se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria Quando o beat toca O efeito do grave é pá Pum, pá, que bate, faz tum, pum O solo ser reduzente, que enfeitiça seu I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that jealous shit is over with I need to do that We can't just keep talking about it We need to walk in the body We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha, ha Vai, Pegasão Pique, pique de industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Música 30 Música 30 Música 30